Se falam em espanhol ou em português, a BPI os invita a colocar em prática seus conhecimentos. No dia 6 da tarde, para um taller de conversação em espanhol e às 19h em português. Durante uma hora, a biblioteca convida-o para um momento convivial com o locutor nativo. Atenção! Estes não são cursos de idioma e se requiere que já tenha as bases. Para mais informações, consulte o nosso site. Até breve! Tchau, tchau!